Mas como eu estava falando, como tudo... Enquanto eu procurava mais informações sobre a SIVA, descobri um fenômeno recente inexplicável originando perto de Clovis Gray. Esse é território, Cabal. Acho difícil os decaídos terem tido tempo de fazer experimentos nesses laboratórios sem serem perturbados. É verdade, mas há registros de protótipos de SIVA que nunca foram recuperados. Eles podem ser a peça que está faltando. O Sr. Timur também falava de protótipos de SIVA. Está bem, meu velho amigo. Vamos seguir o seu ramo. É, como eu estava falando, né, um... Podia botar a Marena, isso ia parar. Você deve estar chegando nos arredores a qualquer momento. Caraca, cara. Deixa eu botar uma coisa aqui. Cara, você não deixa nem começar o negócio aqui. Botar um... Tá. Deixa eu ficar aqui embaixo primeiro. Deixa eu me esconder aqui embaixo primeiro, enquanto isso. Eu tenho coisa aqui, Cabal. Deixa eu ver aqui. Assim, ó. Cresceu, Cabal. Vamos ganhar. Eu posso te guiar até os laboratórios biológicos. Mas vai ser preciso investigação para localizar os protótipos de SIVA quando estiver lá. Eu confio no nosso jovem lobo por lá. Ele vai encontrar o nosso caminho com certeza. Ele acabou de te chamar de jovem lobo. Pelo menos é melhor do que luzinha. Car... Essa pedra luzinha está ficando meio velha, hein? Não estou vendo nenhuma luz pescando anunciando a pesquisa consciente. Talvez tenha um painel que possa nos ajudar a encontrá-la. Vai, filho. Vai. Não enche o meu saco, não. Quem diria que encontrar arquivos perigosos da Rera Dourada seria tão fácil. Tem um banco de dados intacto logo abaixo da gente. Que bom. Deixa eu ver só que legal. Oi. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá, 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 lá. Toma. Isso, e você vai para onde você quiser ir. Eu já estou ficando sem munição de novo. Opa. Opa. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Eu não vou fazer piada, tá? O que é isso? 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 Alguém me disse Para não falar que eu pesquisei Que a área nova É pelo posto do elevador Acho que a gente vai Que a gente teria acesso Nessa Seria nessa fase aqui A gente teria que morrer lá em cima Para poder chegar aqui Caraca, cara Eu odeio quando aparecem Como corpos de decaídos Para sabermos que estamos No lugar certo Decaídos comuns A gente tem cinturão ali A gente tem cinturão ali Ah, só não A gente não tem pressa De chegar Nossa Eu não tinha visto você Bom, vamos lá Aí estão os arquivos Da pesquisa E foi Ah Que interessante Havia vários protótipos Cada um programado Para servir Uma função diferente Tem um que construía Mágrinas Aprimoramentos virais De armadura Fascinante Ah, temos um vencedor Diagnóstico cibernético Exatamente Que os decaídos Precisariam Para Ah, fica para depois Temos companhia Que os decaídos Que os decaídos Que os decaídos Ir offered Secaídos Justo Secaídos Possíveis Ancestas Secaídos Vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa eles fazerem aqui. Aqui, ó. Vocês que querem saber, aqui, ó. Se chegarem nessa fase aqui, aqui atrás, aqui, tem mais um fantasma morto. Vamos lá. 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 Pronto. Aqui, eu entro aqui nessa fase aqui. Aqui, eu entro ali de frente. Aquelas três telas ali atrás da tela no canto da direita. É só procurar a parte de trás das telas ali no nível do chão que vocês vão encontrar. Certo? Se vocês gostaram, dê seu like, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu! Tchau!